Nesta terça-feira, 19 de setembro de 2017, nós estamos aqui na Praça Frouté, em Santa Maria Madalena, diante do lugar onde serve aqui de ponto de táxi. E vamos conversar com a nossa querida madalenense Marli Ribeiro, que veio tornar-se a primeira mulher taxista em Santa Maria Madalena, cujo fato merece registro, razão pela qual que estamos conversando com a nossa querida conterrânea, a Marli. Marli, você é filha de quem? Sou filha de Silvia Ribeiro. Silvia Ribeiro. O nome do seu pai? Hermino Valente. Você nasceu onde em Santa Maria Madalena? Eu nasci no 17. Lá no 17, lugar conhecido. Tamborim, conhecido como Tamborim. Perfeito. Você viveu em Madalena antes de sair para trabalhar fora ou estudar? Até que idade? Até 12 anos de idade. Aí você passou um período fora? Passei 42 anos fora. 42 anos. E você nesse período trabalhou onde? Em que cidade você morou? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E você está de volta aqui à sua terra natal, Santa Maria Madalena. E desde quando que você exerce atividade de taxista? Eu vim para cá em 2000. Voltei em 2014. E de 2014 até esse prezado momento. Eu estou como taxista em Madalena. Legal. E você é a primeira mulher a exercer de forma oficial a profissão de taxista aqui em nosso município. O que mostra que a mulher está ocupando seu devido espaço na sociedade, que não existe profissão que seja só de homem. Todos nós estamos aptos a exercer uma atividade profissional, independentemente de sexo. E para nós madalenenses, torna-se motivo de orgulho saber que uma conterrânea nossa veio exercer essa nobre atividade em nossa cidade e que isso dignifica o exercício da mulher em nossa sociedade. Parabéns. Parabéns. E o que você tem a considerar nessa sua atividade? Uma pergunta antes. Você antes de vir a Madalena, você já exerceu atividade de taxista fora? Não. Não, foi a primeira vez aqui. Foi a primeira vez aqui em Santa Maria Madalena. Então, e como que você vê a receptividade da população com relação ao exercício dessa atividade por uma mulher? Bem, no início foi meio complicado. Devido a ser a primeira mulher taxista aqui em Santa Maria Madalena, no início foi um pouco rejeitada. Mas hoje eu sou bem aceita. As pessoas viram como algo natural. Sim. Até porque muitas pessoas não têm muita confiança em mulher em volante. Ah, isso é. Mas isso é mais por parte dos homens, né? Não, sim. Não, mas porque é uma coisa machista. É verdade. E você conseguiu derrubar essa visão equivocada que muitas pessoas têm. Com certeza. Não é isso? É verdade. Porque destreza e perícia não está vinculado a sexo. Está vinculado a capacidade profissional da pessoa a exercer bem a sua atividade. É verdade. E eu fiquei até satisfeito em saber, quando eu te via aqui já taxista em Madalena, eu achei que você tivesse sido taxista fora daqui. E não. Não, foi. Iniciei aqui. Ah, legal. Antes eu era técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem. Muito legal. E você tem parentes aqui que também exercem atividade taxista, não tem? É. Eu tenho quatro, três irmãos e um sobrinho. E todos trabalham em Madalena? Todos trabalham aqui em Madalena. Todos são Madalenenses? Todos Madalenenses. Muito legal. Muito show de bola. É a nossa terra abraçando os seus filhos e oferecendo a oportunidade de aqui poderem viver com dignidade, trabalhando honradamente. Com certeza. Isso. Isso aí. Ó, parabéns e muito obrigado, hein? Obrigada a você. Então tá joia. Conversamos aqui com Marli Ribeiro, a nossa primeira mulher taxista em Santa Maria Madalena. Nesta terça-feira, 19 de setembro de 2017. É isso aí. Valeu. E terminamos com a nossa imagem aqui da nossa querida igreja e praça Frontier. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.